Se você bem confessa a força da luz Me direciona pro outro caminho E aí meu irmão, é quando chega a clareza É quando chega a certeza que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção meu irmão Sua intenção pode ser boa Mas o que vale é a sua fé Se você bem confessa a força da luz Me direciona pro outro caminho de amor E aí meu irmão, é quando chega a clareza É quando chega a certeza que seu caminho tem que ser melhor Por isso preste atenção meu irmão Sua intenção pode ser boa E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a certeza que seu caminho tem que ser melhor E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a clareza É quando chega a clareza É quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão E aí meu irmão. E aí meu irmão, é quando chega a clareza E aí meu irmão, é quando chega a clareza É quando o sonho entra a clareza E a paz de Lhá, e a paz de Lhá E a paz de Lhá, e a paz de Lhá E a paz de Lhá, e a paz de Lhá 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 Obrigado, boa noite